Fala meus queridos Zez, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.0 Hoje vamos novamente na nossa saga periódica aqui dentro do YouTube com o Drop Game Over dos Sete Minights Toda música nerd hits é muito boa, fala sobre um personagem, traz aquela emoção de lembrança, nostalgia e laralá e lerolero Mas uma coisa que o Sete Minutos faz de muito bom por sinal são os Sete Minutos Records Onde simplesmente eles pegam um tema relacionado a cultura nerd, cultura geek ou qualquer cultura que você possa querer falar aí Os autocorretor aí, nossa Pasquale, nossa Onde eles colocam o rap e a arte deles de uma forma mais palpável, mais real Falando de alguma coisa que aconteceu, alguma coisa da história deles Alguma coisa do personagem que remete a um tipo de problema Mano, é surreal, genial a ideia Já tivemos Rashirama e já tivemos Suiton Eu não lembro se teve alguma outra mais, acho que só foi essas duas Essa aqui é a terceira E hoje fechando ali o palco de todos os sons que tivemos nessa semana maluca aí Sobre o Anpis, Rei dos Piratas Com Lucas Arte ou Lucas ART Pablo Matheus, Pedro Alves e Gabriel Rodrigues Ou seja, o quarteto do som aí do Orochimaru tá tudo aí Vai tudo mandar bala pra nós aí Com produção do Cronos Beat Primeira vez que eu vejo algum trabalho dele Se eu vi eu não lembro, já peço desculpa aqui Mas vamos ver então Cronos, se tu manja do Cronos mesmo Dos tempos, pá, entendeu? Eu sei que é Cronos Passando um pequeno recadinho rápido Só avisando que aqui no canal vamos ter vídeos exclusivos para os membros Então se você tem condição ou é um membro do canal Já fique ciente que vai ter vídeos exclusivos somente pra vocês Porque aqui é assim, Genin do Zé tem direito Passado todos os recados e informação Vamos ver o que o quarteto dos 7 minutos tem a dizer Sobre o tema Rei dos Piratas Vamos lá 1, 2, 3 Vai E aí, Sétima Legião Por que você ainda não segue nós lá no Insta, no Twitter? Bora, mano Eu já tô Tô suave 7MZ Records Esse primeiro aqui é o Lucas, mano Olha a cara Cara, que genial, mano, essa arte Ficou muito boa Violãozinho seco, ó Eita As agulhadas, as agulhadas Esse cara que sempre copia e nada Crie que seja o dono da varada Você não é o rei de nada No máximo Um rei dos piratas Um rei dos piratas Olha, mano Um rei dos piratas Um rei dos piratas Tipo o rei dos piratas É o papo agora, mano A vida sempre vai ter alguém pra roubar Tem que se jogar no mar Dentro de si mesmo Tipo se acertar Com os seus demônios Não dá pra pagar Aquilo que nós vamos Porque ninguém é feito de borracha Tem um cara aí que é, né? Caramba, mano E o violãozinho aqui, ó Mas pelo menos Esse forno é roubado Tá irritado Eu já tô cansando Incrível que seu estilo é tudo Menos seu Quer cantar o que eu canto Andar com quem eu ando Então muda logo seu nome pra Antes de pagar de bar Rockstar Tipo o dono da banca Porque não tenta, sei lá Inventar o flow que canta É tanta chupação da gringa Que parece até piada Chama isso de Rave nacional Caraca, mano Que zap desses caras Tão parecendo um meme Copia, mas não faz igual E daqui a pouco Travis Scott Tá batendo na sua porta Cobrando Direito autoral Eu não ligo pro seu carro importado Mano Ligo bem menos ainda Pra esse seu ego frágil Tem coisa mais importante Pra eu tá me importando Tipo saber a diferença Entre inspiração e plágio Tanto MC querendo surfar Acho que eles tão meu putz Fazendo os nossos flows E usando sete minutos de tag Isso não é uma disso Mas se a carapuça serve Só porque Piu do chique Sem limite Na área fib Eles querem fazer igual Só que o triste É que seus vídeos É igual seus kids Não tem nada original Máximo o quê? Máximo Um rei dos virados Um rei dos virados Um rei dos virados I disse Um rei dos virados Um rei dos virados Um rei dos pirados O rei dos piratas Você se sentiu Assim incomodado Atacado, nervosinho Isso não é um diss Mas se a carapuça Serviu, caraca Ficou muito louco O beat, o jeito que eles cantaram A forma que eles fizeram Isso que eu falo mano, esses 7MZ Records Eu pago um pau, eu adoro isso Os caras usaram O rei dos piratas, a ideia O conceito, pra meter o dedo No olho Enfim, enfim Não é um diss, é só Não é, não é só Eu achei pesadão, rapaz Ofensivo 100%, meu Deus 7 minutos, faz mais Oferecimentos Vanderlei, porque Ideia boa é Vanderlei Muito obrigado pela presença De todos vocês, meus queridos Zez E até o próximo vídeo É nóis Falou Tem coisa mais importante Pra eu tá me importando Tipo, sabe a diferença Entre inspiração e plágio Tanto MC querendo surfar No nosso hype Fazendo os nossos flows E usando 7 minutos de tag Isso não é uma disso Mas se a carapuça serve Só porque Eu tô chiquitando Medinária Tchau Tchau Tchau